Pessoal, vamos falar do famoso tweet do Elon Musk ontem dizendo que a Tesla não vai mais aceitar Bitcoin e que levou o Bitcoin a ter uma queda de valor considerável ontem. Essa notícia foi sugerida pelo Nicolau the Great e mais um monte de gente que sugeriu a notícia também. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia pra gente falar aqui e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, ontem, no final do dia, o Elon Musk lançou um tweet falando que a Tesla não vai mais aceitar Bitcoin como compra dos carros da Tesla. Pra quem não lembra dessa história, vamos recapitular um pouquinho. O Bitcoin vinha ali no início do ano, já numa subida forte, já tinha ultrapassado os trinta e tantos mil dólares, aqui no Brasil já estava na faixa de duzentos mil dólares e coisa e tal, quando o Elon Musk embarcou nesse trem. Ele anunciou que a Tesla comprou um monte de Bitcoin, ele anunciou que a Tesla iria passar a aceitar Bitcoin para comprar os carros da Tesla e coisa e tal. E isso, lógico, deu mais um hype aí no mercado, o mercado deu mais uma subida boa. Então, ele falou isso, foi no final de janeiro, depois disso o Bitcoin chegou aí a trezentos mil, trezentos e tantos mil em dólares, chegou a mais de sessenta mil dólares. Depois já deu uma recuada mesmo, já tinha dado uma caída, recuperou um pouco, caiu um pouco, recuperou um pouco, está meio estacionário ali na faixa dos cinquenta e poucos mil dólares. E então, ontem, o Elon Musk colocou esse tweet, já está todo mundo sabendo, mas acho que vale a pena a gente colocar aqui o termo exato que ele usou. Tem a tradução aqui do portal Bitcoin aqui, Tesla suspendeu a compra de veículos usando Bitcoin. Estamos preocupados com o rápido crescimento do uso do combustível fóssil pela mineração e transações de Bitcoin, especialmente carvão, que tem a pior emissão entre os combustíveis. Criptomoeda é uma boa ideia em muitos aspectos e acreditamos ter um futuro promissor, mas não pode vir ao custo do meio ambiente. A Tesla não vai vender nenhum Bitcoin e pretendemos usá-los para transações assim que a mineração usar mais energia sustentável. Também estamos procurando por outras criptomoedas que usem menos de 1% da energia por transação do Bitcoin. Olha só, tem várias coisas interessantes aqui. Lógico, primeiro é o movimento do Elon Musk como grande agitador do mercado. O cara é, ele sabe que ele tem influência do mercado e faz ele ganhar dinheiro com isso. Não se esqueçam, a primeira vez que a Tesla deu lucro foi no último balanço deles, justamente porque, adivinha, colocou o valor do Bitcoin lá, vendeu os Bitcoins pela primeira vez a Tesla deu lucro. Não foi com carro, não, foi com Bitcoin. Mas, enfim, o Elon Musk sabe que tem esse poder e, não tenha dúvida, isso foi muito bom para o Bitcoin como um todo, porque ele fez o conceito do Bitcoin, a ideia do Bitcoin chegar a lugares que nós, que somos entusiastas, não conseguiríamos, a gente não tem alcance para isso. O Elon Musk colocando-se por trás do Bitcoin, ele fez isso chegar num monte de gente. Para quem não sabe, o Elon Musk transita ali entre a parte de investidor e a parte de superstar. Então, ele é um cara que tem um trânsito muito grande entre artistas de Hollywood, pessoas conhecidas e coisa e tal. Então, no final das contas, é um fato que o Bitcoin ficou conhecido por muito mais gente. Então, no movimento do Elon Musk de ontem, eu vejo várias coisas aqui. Primeiro, ele falando que vai holdar Bitcoin, ou seja, ele está dizendo que o Tesla não vai vender nenhum Bitcoin e vamos usar para transações assim que a energia for mais sustentável. Ou seja, ele vai holdar a parada, vai segurar. Então, está joia, está tranquilo. É lógico, o mero fato de ele estar tirando a autorização do Bitcoin que ele tinha dado, ele está dizendo que o Bitcoin consome energia ruim, é um protocolo ruim, fez com que, evidentemente, o Bitcoin desse uma caída. Dá para ver exatamente aqui o momento em que isso aconteceu, mais ou menos por aqui no final do dia da tarde de ontem. Você repara que o Bitcoin já vinha numa queda desde o dia de ontem e caiu mais até hoje cedo. Deu uma recuperada agora que o mercado reabriu, coisa e tal. Mas, enfim, ainda está num valor alto. Ou seja, a gente estava, antes do Elon Musk entrar nessa brincadeira, já estava acima de R$ 200 mil o Bitcoin. Subiu, chegou a R$ 340 aqui no Brasil e agora caiu para R$ 260. Mas está normal, está dentro do ciclo do Bitcoin normal. Isso acontece mesmo. A gente já explicou que, na verdade, não é o Bitcoin que está variando nesse caso, é o dólar e o real que estão variando em relação ao Bitcoin. Um Bitcoin vale sempre um Bitcoin. O Bitcoin é muito mais estável que essas moedas estatais. O fato das pessoas ainda usarem moedas estatais para cotarem os preços das coisas decorre apenas de inércia cultural. Valor mesmo intrínseco, o Bitcoin tem muito mais do que as moedas. E o que faz a diferença é justamente isso. É a questão realmente da adoção do Bitcoin. Enquanto a gente está nesse período das pessoas ainda adotando, algumas gostando, outras não gostando, algumas querendo adotar com muita vontade, outras nem tanto assim, a gente ainda vai ver muita subida e descida do Bitcoin aí no mundo ao longo do tempo. Mas a tendência, na minha opinião, e lembre-se, eu não sou investidor, não sou conselheiro de investimento, nada do que eu digo aqui no canal é para aconselhar investimento de ninguém. Esse canal é um canal ideológico, a gente é anarcocapitalista, a gente quer derrubar o governo. Então, em última análise, uma moeda que não depende de governo é uma coisa muito boa. E a gente acredita muito que esse será o caminho, que a sociedade vai nesse caminho pelo motivo óbvio. Os governos estão destruindo as moedas deles com o populismo, com a necessidade de ganhar apoio político e coisa e tal. estão emitindo moeda loucamente, destruindo o valor da moeda deles, e é por isso que o Bitcoin sobe. Não é o Bitcoin que sobe, o valor do Bitcoin é estável, são essas moedas que estão perdendo valor. Enfim, existem várias coisas sobre o que se fala ontem do Bitcoin, né? Ou seja, certamente ele foi pressionado pela questão dos ambientalistas lá de Hollywood, como eu falei, ele é um cara que transita nessa área também. Muita gente reclama dessa coisa do Bitcoin gastar energia e coisa e tal, que é um absurdo. Algumas pessoas brincaram aqui com a coisa, né? O Bitcoin pode ser ruim para o ambiente, né? E aí é ele mesmo, né? Ui, com o foguetinho dele torrando combustível à vontade ali. E para quem não sabe, embora tenha combustíveis, o cara que lembra que combustível é hidrogênio, mas repara, hidrogênio, meu amigo, para você produzir hidrogênio, você requer muita energia elétrica. E mesmo, nem todo foguete é com hidrogênio, não. Por exemplo, o Starship é com metano. E metano é combustível fóssil, é daqueles combustíveis fósseis que queima feio pra caramba mesmo no ambiente aí. E aqui entra a outra crítica, entra na parada da crítica mais, digamos, ao que foi dito pelo Elon Musk, né? Essa ideia de que Bitcoin gasta muita energia elétrica, a gente já fez um vídeo sobre isso no canal Visão Libertária, explicando que não é bem assim. O Marco Batalha, lá no canal dele, também tem um vídeo sobre isso, explicando muito bem que não, que não é bem assim, não é esse problema que o pessoal gosta de pintar. Isso é mais uma desculpa das pessoas, primeiro dos governistas, os estatistas, querendo desacreditar criptomoedas, e, por outro lado, de outras criptomoedas que querem ganhar espaço às custas do Bitcoin. Então, usam justamente essa característica. Vamos falar sobre isso um pouquinho, rapidamente, lembrando que já tem vídeo no canal, lá no Visão Libertária, explicando isso. Primeiro ponto, esse negócio de gastar muita energia elétrica é altamente subjetivo. Eu, por exemplo, acho que esse negócio da Rede Globo produzir o Big Brother Brasil, botar um monte de gente numa casa com energia, transmitir essa coisa pela televisão, ter um monte de gente com televisão ligada assistindo esse troço, é um puta desperdício de energia, podia parar com isso tudo, que economizar energia mais do que uma Argentina de energia no mundo. No final das contas, é sempre assim. O gasto de energia depende do uso que as pessoas querem fazer dessa energia. Quando os carros substituíram as carroças, gastavam mais energia. Carro gasta mais energia que carroça, não tenha dúvida. No entanto, é muito melhor. As pessoas aceitaram pagar mais energia pelo carro. Computadores gastam muito mais energia que máquinas de escrever. E as pessoas aceitaram pagar essa energia a mais. Por quê? Porque é melhor. O Bitcoin vai no mesmo sentido. O Bitcoin pode até ser, você pode até argumentar, que ele gasta mais energia do que a moeda de papel. Isso é falso. A quantidade de energia gasta pelos bancos centrais do mundo todo, com bancos de dados e coisa e tal, e com papelzinho colorido, é muito maior. Mas mesmo que fosse grande o gasto, é uma coisa melhor, funciona melhor. Mas mesmo isso é contraditório, porque, olha só, o Bitcoin só vale a pena em lugares em que a energia é barata. E, tipicamente, a energia é barata quando ela é renovável. Por quê? Porque a energia não renovável do carvão acaba sendo muito cara. O preço do carvão é único no mundo todo. Pode ser que nos Estados Unidos, o gasto com mineração seja mesmo com carvão, porque a matriz energética americana é terrível. Mas o fato é que, justamente por isso, a quantidade de mineradores nos Estados Unidos é ridícula. Onde tem muito minerador? Em locais que têm uma energia elétrica barata, tipicamente renovável. É o caso da Islândia, que é um lugar que tem muitos mineradores lá. Por quê? Porque eles têm energia geotérmica, então isso permite uma energia elétrica muito barata, e com isso eles conseguem minerar economicamente lá. Na Mongólia interior, lá na China, é uma região que os chineses queriam muito desenvolver, é onde tem uma boa parte daquelas cidades fantasmas, sabe? Eles construíram cidades inteiras, mas no final o negócio não foi pra frente. Como resultado disso, eles têm uma grande quantidade de energia elétrica nessa região lá da China, que não é usada pra nada. Então fica essa energia desperdiçada, não é usada pra nada. Por isso minera-se muito Bitcoin nessa região lá da Mongólia interior, na China. É exatamente isso. O Bitcoin acaba sendo útil, ele acaba sendo minerável, acaba dando lucro minerar ele, em lugares que a energia elétrica é barata. A energia elétrica é barata quando ela é renovável. Porque a energia elétrica não renovável de carvão e petróleo é um mercado mundial. O carvão tem um preço no mundo todo. Você não tem vantagem por estar perto de uma mina de carvão ou coisa do gênero. Mas você tem vantagem por estar perto de uma hidrelétrica que é subutilizada, ou uma fonte de energia geotérmica que você consegue extrair valor dali. Então o Bitcoin é mais de 75% renovável, é energia limpa. O que é de energia ruim com ele é realmente Estados Unidos, aqui no Brasil talvez. Aqui no Brasil a gente tem uma matriz também muito limpa aqui, é uma parte hidrelétrica. É que aqui no Brasil o que acontece é que não vale a pena minerar porque o preço da energia elétrica é muito caro mesmo. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então no final das contas, essa crítica de que o Bitcoin usa carvão é uma besteira, ele caiu nesse papo. Caiu não, né? Ele está manipulando o remercado. Ele está usando esse troço para manipular o remercado, a gente já sabe, está precisando ganhar um dinheirinho a mais, vai fazer pump de outra criptomoeda porque aí entra o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Muita gente que critica o Bitcoin pelo uso de energia é estatista que quer acabar com criptomoeda. Mas tem um outro grupo grande que são os shitcoiners, que tem outras criptomoedas que dizem ser mais ecológicas, não gastar tanta energia e coisa e tal, e que seriam uma coisa positiva no final das contas contrária ao Bitcoin. Qual é o problema dessas outras criptomoedas? A maior parte delas usa proof of stake ao invés de proof of work. Relembrando, criptomoedas, básico de criptomoedas, você precisa ordenar as transações. Esse é um grande desafio das criptomoedas. Se você tem um monte de nodos independentes, cada um mantendo a base das transações feitas em Bitcoin, pensa quando alguém faz uma transação nova. Ele manda aquela mensagem, os nodos mais próximos dele vão recebê-la primeiro, os nodos que estão mais longe vão receber depois. Pode ser que alguém faça uma outra transação aqui e a ordem fique invertida. Qual é o problema de você ter inversão na ordem das transações? É que isso, em tese, permite que uma pessoa gaste duas vezes o mesmo Bitcoin. Ela copia esse Bitcoin em dois nodos diferentes, muito distantes na rede, e lança essa transação em dois nodos diferentes. Como vai ter gente que vai receber primeiro um nodo, uma transação, e outros vão receber primeiro outra? Lembra, a pessoa tem um Bitcoin só. Ela gastou um Bitcoin na transação A, um Bitcoin na transação B, em nodos diferentes, longe, um do outro. Então, alguns vão achar que a primeira transação, a transação A, é a válida, porque a transação B chegou depois, então ela é inválida. E outros nodos vão ter a visão contrária. Como eles receberam a transação B primeiro, eles vão achar que ela é a válida e a transação A é a inválida. Então, isso tornaria a coisa inconsistente e permitiria que a pessoa se fizesse em duplo gasto. Para isso, para evitar esse tipo de coisa, você tem que ter o ordenamento. Existem duas grandes formas de fazer isso, POS e POW. POW, que é a forma do Bitcoin, qualquer um que resolver um problema matemático sério, que realmente sim consome energia para resolver, pode gerar o próximo bloco da rede. Então, essa pessoa já publica o bloco com a solução do problema daquele momento e as transações ordenadas. Então, os outros nodos veem que realmente aquela solução é uma solução válida, o cara realmente conseguiu matar a charada e tem as transações ordenadas ali, então eles aceitam aquele bloco. Repara a diferença. A descentralização do Bitcoin, do mecanismo POW, é a descentralização do controle. Tem muita gente que gosta de falar que o Bitcoin é centralizado porque tem minerador na China, tem minerador não sei aonde, então é centralizado. Não. Não usem o termo centralizado, descentralizado para qualquer coisa. Não é assim que funciona. Centralização, descentralização, refere-se ao controle da moeda. Então, o Bitcoin, cada nodo, aceita ou não aceita o novo bloco porque ali tem a resposta a uma charada e tem as transações ordenadas. Então, ele sabe que aquele bloco foi minerado de forma legítima seguindo o protocolo e pronto, todo mundo aceita o bloco novo. Qual que é a outra alternativa? É o POS. Existe um sorteio, feito de alguma forma, que designa... Cada nodo pode ter uma determinada quantidade daquela moeda guardada como proof of stake. Então, a ideia aqui é que quem tem mais moeda tem mais interesse que a moeda funcione. Então, quanto mais moeda, mais chance você tem de minerar as transações. E, então, ocorre esse sorteio que a pessoa decide quem vai ser o bloco que vai minerar isso daí. Qual que é o problema? Com base em que você vai fazer o sorteio para o próximo bloco. Você pode ter uma série de problemas nisso daí. Você pode ter uma perda de controle neste momento do sorteio. E quando os outros blocos vão aceitar que aquele bloco foi minerado legitimamente, foi feito um sorteio legítimo com base naquilo ali, é complicado. E tem também a questão de que isso daí você acaba sendo determinístico. Se você usa, por exemplo, a raiz do bloco anterior para determinar quem é o próximo sorteado, você tem um mecanismo determinístico nisso daí. Não tem como evitar de você saber já quem vai ser o próximo minerado nessa história. E o próximo minerado pode, em tese, até intervir na forma como o bloco é gerado para poder garantir que ele será, de novo, o próximo minerador. Então, assim, sequestrando o controle da rede. É diferente. POS não tem o mesmo nível de descentralização de POW. Eu não estou dizendo que moedas POS são um lixo que não servem para nada. Não, elas têm a utilidade delas. É a visão que eu tenho do mercado de criptomoedas. Existem outras moedas que podem ter utilidade por aí. A questão toda é o Bitcoin está num patamar totalmente diferente de outras criptomoedas. Então, no final das contas, é isso daí. Obrigado, Elon Musk, pela ajuda que você deu popularizando o Bitcoin. É uma pena que ele tenha virado shitcoiner. Com certeza, ele vai pegar uma outra criptomoeda qualquer. Ele já deu a dica aqui. Alguém avisa aí outras criptomoedas que usem menos do que 1% do Bitcoin. Coisa e tal. Ele vai dar pump em alguma outra shitcoin por aí. Pode ser que você ganhe dinheiro com isso. Não tenha dúvida, não. É o que eu falo. Essas altcoins, no final das contas, elas podem ter utilidade e você pode ganhar dinheiro com elas subindo ou crescendo o valor dela e acompanhando. Mas lembre-se, é outra coisa. Bitcoin é uma coisa, altcoin é outra. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.